Oi, pessoal! Eu sou a professora Rafaelle e estamos começando mais uma aula de Língua Portuguesa aqui na TV Educaíte. Nesta aula, vamos conhecer a estrutura e os elementos que compõem a literatura de Cordel. A habilidade a ser trabalhada é a que diz o seguinte, ler de forma autônoma e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes, contos populares, autobiografias, histórias em quadrinhos, poemas de forma livre e fixa, como sonetos e cordéis, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. O objetivo desta aula é conhecer a origem da literatura de Cordel, finalidade, meios de circulação e principais características, identificando o gênero como uma manifestação da cultura popular brasileira. Mas o que é literatura de Cordel? A literatura de Cordel é um gênero literário marcado pela tradição oral, que teve origem em Portugal por volta do século XII, com o trovadorismo medieval. Nessa época, havia artistas que declamavam histórias cantadas para o público. Isso acontecia porque o analfabetismo era praticamente generalizado e uma das formas de transmissão de conhecimento e diversão era através da oralidade. Mais tarde, no século XV e XVI, já no Renascimento, é criada a prensa, o que possibilitou a impressão mais rápida e em quantidade de textos no papel. A partir disso, as histórias que eram contadas apenas oralmente, passaram a ser gravadas em folhetos e tomaram as ruas, penduradas em cordas, os cordéis, como é conhecido em Portugal. A princípio, peças de teatro também eram impressas nesses livretos, como as obras do escritor português Gil Vicente. Com a chegada dos portugueses ao Brasil, veio também a prática da literatura de Cordel, que se instalou principalmente no Nordeste. Dessa forma, no século XVIII, essa expressão cultural se solidifica no Brasil. Este gênero se caracteriza, sobretudo, por fugir da literatura tradicional, principalmente por estar mais relacionada com a oralidade. No início de sua divulgação no Brasil, a poesia de Cordel tinha como principal objetivo informar e divertir as pessoas. Como sabemos, antes de serem escritas e impressas em folhetos, as histórias e as poesias eram faladas pelos autores nas ruas da cidade. Por isso, uma de suas marcas mais fortes é a linguagem popular oral e informal. As histórias presentes no Cordel fazem parte da cultura popular e, em geral, mesclam humor e ironia com uma abordagem crítica de questões mais presentes no cotidiano e na cultura popular. Aqui no Brasil, a tradição também se popularizou, acompanhada de ilustrações impressas em xilogravura. Estas ilustrações retratam elementos típicos da cultura regional, como personagens folclóricos, animais. A xilogravura se caracteriza por ser um dos métodos de impressão mais antigos. Essa técnica se baseia no corte de uma figura em superfície de madeira que, em seguida, é coberta de tinta e, assim, impressa em outro local, como um tecido ou um papel. Os folhetos podem conter até 64 páginas e costumam ser impressos em formatos entre 11x15 ou 13,5x18 cm. Geralmente, as impressões em xilogravura são feitas em papel colorido, tornando a estética do gênero ainda mais característica e interessante. Além da já mencionada linguagem oral popular e informal, a literatura de Cordel tem outras características que fazem com que este gênero literário seja o que é. São estas. O uso de ironia e sarcasmo, presença de rimas, abordagem de temas regionais, como a religião, o folclore, a política, a realidade social e o cotidiano. Os cordéis tratam dos costumes locais, fortalecendo as identidades regionais e o folclore. Temos também a oposição à literatura tradicional. As xilogravuras que ilustram as páginas dos poemas acabam por ser uma grande característica dos cordéis. E uma outra característica é que ela é escrita em versos regulares. Desde sua popularização no Brasil, a literatura de Cordel contou com inúmeros nomes que se tornaram a marca do gênero no país. Entre eles, podemos citar o Leandro Gomes de Barros, o primeiro brasileiro a escrever cordéis. Acabou fazendo parte do imaginário popular do nordeste brasileiro, por exemplo, quando Ariano Suassuna, um grande dramaturgo nordestino, fez referência a Leandro em sua peça Alto da Compadecida, com o cordel O Testamento do Cachorro e O Cavalo que defecava dinheiro. Leandro produziu mais de 240 obras campeãs de ventos. Temos aqui também o João Martins de Ataíde. João ficou popular por utilizar em seus cordéis imagens de artistas de Hollywood. Fazendo parte da primeira geração de autores de cordéis, João foi um dos primeiros poetas a ter sua própria editora especializada em cordéis. Após a morte de Leandro Gomes de Barros, João comprou os direitos de publicar vários de seus cordéis, sendo apenas de recente data a descoberta da verdadeira autoria de Leandro. Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Arçarei. Foi uma figura essencial para poesia popular e literatura de cordel. Nascido no Ceará, Patativa era filho de uma família pobre e trabalhava na roça. Uma obra muito conhecida de Patativa é Saudação ao Juazeiro do Norte, na qual ele fala não só sobre a cidade de Juazeiro, mas sobre a importância da fé para as pessoas da terra. Logo que começa a descrever a cidade, o poeta lembra de Padre Cícero. Vamos acompanhar a leitura. Juazeiro e Padre Cícero aparecem então sempre juntos no poema, como se não existisse sem o outro. Patativa do Arçarei é um dos autores mais importantes no universo do cordel e conta nos seus versos muito da realidade do sertanejo e do trabalho com a terra. Muito se engana quem pensa que a literatura de cordel é um gênero literário que parou no tempo, que ficou no passado. Ainda hoje o Brasil conta com nomes que fazem a poesia falada e escrita do cordel para se manter viva. Entre os principais está Braulio Bessa, conhecido por declamar suas poesias no programa Encontro com Fátima Bernardes, o cordelista cearense é autor dos livros Poesia com Rapadura e Poesia que Transforma. Ele tem como inspiração Patativa do Arçarei. Vamos acompanhar a leitura do poema A Força do Professor escrito por Braulio Bessa. Eu deixo aqui hoje a minha mensagem de esperança quando eu olho para cada criança e deixo também a minha mensagem de gratidão e de reconhecimento a cada professor desse país. Diz assim, um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. O professor que é um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida dirigindo no escuro, um plantador de esperança plantando em cada criança um adulto sonhador. Esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor. O professor planta o bem na mente de uma criança como um bravo agricultor que peleja e nunca cansa, regando cada semente sabendo que lá na frente nascerá um pé de amor, brotando para o infinito. Tenho fé e acredito na força do professor. Nesse mundo tão cruel, somente a educação mata a fome da miséria, combate a corrupção. É possível até que mude o sistema de saúde desse povo sofredor. Eu insisto e eu repito. Tenho fé e acredito na força do professor. Tanta solidariedade doando o seu saber, tirando a própria mente para outra mente crescer. Salvando e guiando vidas por estradas tão cumpridas com mais espinho que flor. Em poesia eu recito. Tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha. Não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais são sempre heróis nacionais. E por aqui, sem valor. Mesmo triste e muito aflito, tenho fé e acredito na força do professor. Há se um dia, meu povo. Há se um dia os governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem essa nação. Há se fizessem justiça sem corpo mole ou preguiça, lhe dando o real valor. Eu daria um grande grito. Tenho fé e acredito na força do professor. Na força de quem é forte mesmo sendo enfraquecido. Por não ser valorizado, por não ser reconhecido. Por quem está lá no poder assistindo o padecer sem ouvir nosso clamor. Há se fosse diferente. Há se até um presidente se curvasse a um professor. No poema, Braulio faz um elogio aos professores e fala da necessidade dos governantes valorizarem o trabalho daqueles que se dedicam ao ensino. Muitos dos seus cordéis, assim como esse, são também críticas sociais. Chegou a hora de você aparecer aqui na TV Educaítes. Grave um vídeo recitando um poema de cordel que você conheça e envia aqui pra gente. Você pode aparecer aqui na TV. Eu aguardo o vídeo de vocês, hein? Esta foi a nossa aula sobre literatura de cordel. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido, que tenham se divertido bastante. E eu aguardo vocês na próxima. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.